Olá amigos, espero que se encontrem todos bem. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Família. Um dia que, na minha opinião, deveria ser comemorado todos os dias. Afinal, a família é o melhor que nós temos. Hoje deixo-vos um tema que eu gosto bastante, que se chama Abençoa, Senhoras Famílias, Amém. Para todos vós, vossas famílias e para a minha também, que Deus nos abençoe, nos dê muito amor, muita paz e muita saúde acima de tudo. Se souberem cantar este tema e me quiserem acompanhar desse lado, estão à vontade. Espero que gostem. Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e mente E que nada no mundo separa um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois Que a família comece e termine a saber onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e amor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar o perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine em saber onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também